Hoje nós vamos falar com o Dr. Carlos Criven sobre um ponto muito sensível que normalmente atinge mais as mulheres do que os homens, que é a chegada aos 60 anos. A gente costuma dizer, não é, doutor, que hoje os novos 60 são os 50, não é? Porque a gente chega aos 60 anos, tu tem vitalidade, tu sabe que tu pode muita coisa, mas nem sempre a tua aparência acompanha a tua vitalidade que tu tem, não é? É a situação comum, hoje em dia cada vez mais as pessoas estão fazendo exercício, estão cuidando de si, levam uma vida saudável com atividades, praticam esportes e fazem todos os exames preventivos, estão se sentindo muito bem. No auge. E às vezes se olha no espelho e acha, poxa, mas sei lá, eu me enxergo mais jovem e quando eu olho no espelho, quando eu me vejo numa foto principalmente, ou numa filmagem, poxa, a estética não está do jeito que eu me acho, tá? Sim, daí a gente entra naquele conflito interno, né? Que tu já não te acha mais desejada, porque tu não te enxerga como tu quer, né? E existem, vocês têm pequenos ajustes que nos trazem esses, essa aparência de anos a menos ou que tem a ver com a idade, com a nossa vitalidade. Uma coisa importante nessa faixa etária é a gente atingir exatamente o que a paciente quer. Se ela quiser passar para uma transformação um pouquinho maior, a gente mostra e tenta fazer a coisa de uma maneira suave, que seja mesmo mudando bastante no corpo, no rosto, mas de uma maneira suave que vai atingir o objetivo dela. Se ela quiser uma coisa menor, a gente faz um tratamento menor. Então, saber dosar o grau de tratamento, o grau de incômodo, né? O quanto aquilo ali está incomodando e o que está incomodando. Então, assim, a gente sempre tenta manter a suavidade, porque assim, muitas pacientes acabam não submetendo a procedimentos por medo de grandes mudanças, mas no fundo, conversando com o médico em uma consulta, elas notam que a coisa vai ser feita dentro de um critério que ela vai gostar. Então, a gente tenta atingir o que está incomodando, esse é o segredo, tá? E aí, às vezes, a paciente faz uma coisa, pega a confiança e olha, foi exatamente o que me disse que ia acontecer e aí, às vezes, acaba fazendo mais coisas. Então, assim, a mudança, ela tem que ser feita na medida do incômodo. Então, quando tem uma região do corpo, do rosto que está incomodando, a gente tenta levar só o que precisa, tá? Na cirurgia plástica, o menos é mais. E hoje em dia, a gente consegue oferecer mesmo coisas leves, suaves, para pessoas que já vieram se cuidando, ou que estão bem, ou que precisam de pequenos ajustes, a gente consegue fazer. Então, assim, uma consulta bem feita, ela vai nortear todo o tratamento. Então, assim, às vezes a paciente tem medo, ah, se eu for no consultório de cirurgia plástica, eu tenho medo de sair totalmente transformada. Não, nada é feito, nada é feito sem o consentimento e sem que aquilo ali seja realmente uma coisa necessária, o que o paciente vai querer fazer. Não adianta jamais, uma coisa que eu acho que no consultório não se pode fazer, por exemplo, é oferecer tratamento. A gente baseia, se baseia principalmente no que o paciente está incomodando. Claro! Só isso que vai ser mexido. Semana que vem mais o doutor Carlos Swilling para vocês.